Olá meninas, sejam todas bem-vindas ao nosso canal E hoje trouxemos uma seleção com mais de 35 modelos Com várias dicas de blusas para diferentes estilos Para usar em épocas como o Natal As blusas são essenciais no guarda-roupa feminino E não poderia faltar em ocasiões especiais Por isso trouxemos lindas peças com uma grande variedade de detalhes Para poder combinar com várias outras roupas Observe como os modelos trabalhados em renda Ficam femininos e delicados São peças super charmosas E compõem o look de uma forma muito romântica Se você quiser ver um vídeo apenas com blusas trabalhadas em renda Aqui no canal, deixa nos comentários mais vídeos Que vamos fazer uma linda seleção para você As blusas desde muito tempo Já conquistaram o lugar de queridinhas por nós mulheres Sendo essencial em looks de trabalho Looks de lazer e vários outros Além de ser uma peça que funciona muito bem em qualquer ambiente Nessas dicas, as cores monocromáticas imperam Todos os modelos são lisos O que facilita muito na hora de combinar com outras peças Afinal de contas, praticidade é tudo E para finalizar o look Acrescente acessórios ao visual E está pronta Vamos deixar dicas de acessórios na descrição do vídeo Para você também Esperamos que você tenha gostado Dessa linda seleção de blusas que trouxemos hoje E se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ativando todas as notificações Para não perder as nossas novidades Ah, e lembre-se também de compartilhar com as amigas Elas também vão gostar dessas lindas blusas E se inscreva no canal